E aí galera, já vem deixando o like no vídeo que é muito importante pra nós, ajuda bastante o canal, agradeça de coração. E o cantor Zé Neto tá curtindo um passeio muito bacana e romântico ao lado da esposa, Natália Toscano e da família. Muito legal, acompanha agora. Ai meu Deus, você tá doido. Amor, o que você acha? Carnaval em f... na praia. Nossa senhora, tá ruim. Não pensa. Fala pra você, não precisa ter dinheiro, só se você é amigo de quem tem. Gente, hoje eu vou fazer igual a Titanic. Vou pôr ela lá. Ah, ela tá fazendo um pose pra foto, eu tô atrapalhando aqui. Rose, ô Rose. Chama na capa. Tá brincando, você vai abrir os braços ali, ó. Chama. Gente, eu já quase me matou a sua gata agora. Rosemary. Jack. Chama. Oi filho, tá gostando aí, cara? É do tio? Olha que anuinha, gente. Você tá doido. Ai, nossa senhora. Por que você tá mexendo? Não pode mexer aí não, filho. Pelo amor de um ré. Tem que vender a casa pra pagar esse carrinho. Olha só. Rapaz. Você tá doido. Cucu, cucu. Aqui é os quartos, gente do céu. Misericredo. E aí, José, tá gostando, cara? É? Tá me deixando todo. Tá indo aqui de Ilha Bela, né? A gente vai tá... Tá vingando já aproximadamente... Olha, 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 olha. 15 nós. Recebemos lá embaixo. E... E... Dentro aí de mais duas... Doas temporais chegando aí a local. Bom dia. Um abraço. Obrigado.